E nós encontramos aqui na festa de lançamento da etiqueta C, o Sr. Eron, segundo Eliette, um cliente bem antigo, né Sr. Eron? Quanto tempo mais ou menos que o senhor compra aqui na etiqueta C? Aqui na etiqueta C desde o início da criação da loja e tenho um grande prazer em frequentar isso aqui porque o gosto das pessoas que compram os produtos para vender tem uma qualidade toda especial. A pessoa que se dedica à moda, ela precisa ter um quê todo especial e é o caso da Eliette. Ela tem toda uma qualidade para se dedicar a isso. Agora a gente sabe, né Sr. Eron, que Capão da Canoa tem uma variedade de lojas aí no ramo do vestuário, mas que aqui na etiqueta C a gente encontra peças exclusivas, inclusive peças de marca. Isso também conta para o senhor ser um cliente efetivo aí da Eliette? Sim, de um modo geral, a qualidade e o produto que eles vendem é um produto de ponta. Tu não encontra em outras lojas e não é comum tu encontrar, inclusive no interior do estado. Eu posso dizer que aqui a gente encontra. É uma situação que a gente já conversou com algumas pessoas, inclusive sobre ter que se deslocar até a capital para encontrar roupas de qualidade, um shopping ou algum centro comercial maior aí. E aqui na etiqueta C a gente tem esse diferencial, né? Não precisa sair da cidade para encontrar esse tipo de roupa. É, isso aqui nós encontramos esse tipo de roupa com a melhor qualidade do mercado. Isso é indispensável e é indiscutivo para nós. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando os convidados da Eliette aqui na etiqueta C. Estão marcando presença também a Giovanna, Sinara e a Aline, que são clientes aqui da etiqueta C. E para elas eu vou perguntar sobre a nova coleção. Nós estamos aqui no lançamento da coleção Outono e Inverno. Gurias, eu quero saber se vocês já olharam as peças e o que vocês acharam. Ah, estamos olhando ainda, está tudo lindo, cheio de novidade, tudo bem moderno. Vamos olhar, vamos olhar para ver o que vamos levar. Alguma peça que mais agradou? As blusas, estão muito bonitas as blusas. As calças, elas estavam brigando para pegar as calças ali já agora há pouco. Mas está tudo muito bonito, tudo muito lindo. Essas estampas e esses cortes dessas roupas da coleção Outono e Inverno é um corte diferenciado, né? A gente está saindo de uma estação quente, chegando numa estação mais aconchegante. Isso procede nessa nova coleção também? Com certeza, procede sim. Já garantimos as nossas peças, né? Brigando por algumas, inclusive, que elas estão muito bonitas, muito bonitas mesmo. Eu vinha falando com o seu Eron sobre a exclusividade que é comprar aqui na etiqueta C, porque realmente a gente encontra peças que são dignas aí de shoppings, de grandes metrópoles. Vocês concordam, gurias? Com certeza, é uma loja diferenciada aqui em Capão. Tem poucas, né? Bem pouquíssimas. A da Eliette é, nossa, faz toda a diferença. Muito bem, a gente continua acompanhando, não pede nada, que a festa está muito bonita. Estão prestigiando essa festa também o Jairo e a Loete. Eu ouvi, assim, meio por cima a Eliette comentando contigo, Loete, que desde o primeiro dia que a Eliette abriu a etiqueta C, foi uma das primeiras clientes da loja, é isso mesmo? É isso mesmo. A loja é ótima. A gente tem o maior prazer em comprar aqui com as meninas, elas são maravilhosas, é muito bom. Agora, Jairo, todos esses anos, com certeza vocês já viram muita novidade aqui na loja. Como é que está essa nova coleção? É a novidade de agora. Está linda. Nossa, muita novidade, muita coisa bonita mesmo. Está show de bola. O espaço também melhorou bastante. Mais organizado, né? Está muito show. Show de bola. É referência em Capão, né? Quer comprar roupa de marca e coisa boa, é etiqueta C, com certeza. O que mais te agradou dessa nova coleção? A gente pode falar em uma peça? Ah, eu acho que várias, né? Eu gostei de muita coisa. Bastante coisa bonita, bastante novidade. Está muito bonita a coleção. Até porque é difícil a gente escolher uma peça, né? É porque eu escolhi uma peça só. Cada uma mais linda do que a outra, né? Com certeza, muita coisa linda. Se você ainda não conferiu, vem até a etiqueta C e vamos conferir essa nova coleção também. Isso aí. Estão presentes aqui também no lançamento da coleção Outono, Inverno 2018, o Valmir e a Edivânia. Eles vão falar pra gente aqui uma curiosidade bem bacana. O que eu estava conversando com eles antes da gente começar a gravar é que a etiqueta C é uma loja masculina e feminina. Vocês conseguem se encontrar nesse universo? Roupa pro casal encontra todas elas aqui dentro? Sim, sim, já. Oito anos já. Como é que tu enxerga tudo isso, Valmir? Dá pra vocês se vestirem completamente? Diz-se uma baixa e pesa a cabeça aqui na loja de etiqueta C. É uma loja, pra mim, a melhor loja da cidade. É uma loja muito boa. Eu me visto hoje praticamente 100%. Hoje eu estou vestido 100% em etiqueta C. Se você olhar, me arrumei o look hoje que eu estou vestido, é 100% em etiqueta C. Então, assim, basicamente eu compro tudo aqui. Eu adoro essa loja. Pra mim, é a loja número um da cidade. Principalmente, né? Porque aqui mulheres gostam muito disso. Bolsa e sapato é com a gente, né? Homens se vestem. E a gente gosta também aqui, a gente encontra uma variedade, principalmente marcas excepcionais, né? Sim. Com certeza. As marcas que temos aqui na etiqueta C são todas maravilhosas. E a gente tem vontade de levar a coleção toda. Muito bem. Tá na hora, então. Lançamento da coleção Outono e Inverno 2018 da etiqueta C. E nós estamos agora aqui com a Sandra, uma cliente de muito tempo aqui da etiqueta C. E, claro, Sandra, a gente está conversando com alguns clientes que estão prestigiando esse coquetel sobre a qualidade das roupas. Eu queria que tu falasse pra mim uma característica exclusiva da loja etiqueta C. Bom gosto e qualidade. Muita qualidade nas roupas, né? E bom gosto, né? Que a gente... É um diferencial, né? Que a gente tem capão, né? Desde que elas abriram aqui, eu sou cliente delas e não abro mão, né? Sempre que tem novidade, eu estou aqui, né? E hoje é um desses dias de novidade, né? A gente tem a coleção Outono e Inverno 2018. Já deu uma olhada? Já deu pra te ver alguns cortes, algumas peças preferidas? Sim. Muita novidade, vestidos, blusas, que eu adoro, né? As calças também. As marcas que eu trabalho, eu gosto muito também. E sempre tem novidade, né? Sempre. E a praticidade que a gente tem. Chegar aqui, escolher, faz uma sacola, leva pra casa, experimenta, dá certo, fica, não dá, devolve. A praticidade, né? Isso é uma coisa muito bacana da gente falar, que inclusive a gente não falou ainda, que é sobre o atendimento das meninas, né? Ah, a Eliette recepciona a gente de uma forma excepcional, tanto ela quanto todos os vendedores aqui da loja. É isso mesmo, Sandra? É isso mesmo. A Eliette, a Camila, a Zê, né? Que ela sempre me atende, né? A Zê me liga, manda fotos, né? Das novidades. Se tem alguma novidade, me manda uma foto, eu digo que quero ver, me leva lá no meu escritório. Eu passo aqui na corridinha, para o carro aqui na frente, ela me entrega na sacola. É tudo de bom, né? Tudo de bom. Etiqueta C, é tudo de bom. A gente pode dizer aqui que a gente tem um pacote completo, então, Sandra, qualidade, marcas excepcionais, novidades e um atendimento super diferenciado, bem exclusivo. Diferenciado, bom gosto. As gurias atendem a gente super bem, né? É tudo de bom, como eu já falei, né? Eu não abro mão da etiqueta C, tô sempre aqui, né? Tem novidade, eu tô aqui. Muito bem, se você ainda não conhece, tá na hora de conhecer, porque depois de todos esses depoimentos maravilhosos aqui, é comprovado que a etiqueta C tem qualidade e, claro, vai vestir você aí da melhor forma possível. E para que a gente possa encerrar, então, essa cobertura da festa do lançamento da coleção outono, no inverno 2018, da loja Etiqueta C, ninguém melhor do que a Eliette Marques, ela que é proprietária da loja aqui e fez tudo isso acontecer, né, Eliette? O Tela 20 acompanhou desde o começo, onde chegaram as mercadorias, estavam todas encaixotadas e essa descoberta de uma nova coleção também facilita muito, né, para que a gente tenha uma festa como essa no dia de hoje. Com certeza. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz com esse lançamento da coleção. Aqui tá presente todos os meus amigos, todos os meus clientes, que na verdade acabam se tornando amigos também, né? Então, a coleção tá linda, como vocês puderam ver na prévia que a gente fez desse lançamento de coleção. E hoje, então, a gente tá mostrando toda essa coleção pra todos, né, não só pra quem está presente aqui, mas que todos possam vir aqui e ver essa coleção que realmente tá maravilhosa. Agora, Eliette, uma das coisas que eu conversei com alguns dos teus clientes que estavam aqui hoje foi justamente esse tempo em que eles compram, né? Todos eles, muito tempo, a loja tem oito anos e a maioria deles compra desde o início. E falaram muito bem, Eliette, principalmente nesse sentido da amizade, do atendimento, desse atendimento exclusivo de poder levar a roupa pra casa, poder trazer de volta, ser atendido de uma forma realmente diferenciada em Capão da Canoa. Então, eu acho que a concorrência, ela é muito forte hoje. Se a gente não consegue se diferenciar de alguma maneira, eu acho que a gente fica perdido. Então, aqui na loja, na Etiqueta Seu, o que a gente procura realmente é dar esse atendimento pro cliente. Não é só um cliente realmente, ele se torna amigo, porque é uma relação toda de amizade, de cumplicidade, de escutar o desejo, o que ele realmente tá querendo. Não é o que a gente quer vender pra ele, é o que ele realmente tá querendo. E o Seu Heron nos falou uma coisa muito bacana aqui, que ele disse que a qualidade do gosto de quem escolhe as peças que vêm pra loja é muito boa. Eu quero que tu tire a dúvida, é tu mesmo que escolhe pra gente, Eliette. Sim, o Seu Heron é um querido, né? Ele é meu cliente, então, desde que a gente abriu a loja, ele tá sempre aqui, ele dá ideias, ele diz, o que que tu acha de tal marca? Ele me pergunta, né, me diz, ah, e tal marca, o que que tu acha de trazer pra loja? Realmente, ele é um bom comprador, ele tem muito bom gosto, e sim, sou eu que escolho a coleção, sim. É tudo escolhido com muito carinho, e pensando em cada cliente aqui da loja. Agora, já que tu escolhe toda essa coleção, todas essas roupas pra estarem aqui hoje, essas pessoas todas elogiando, eu quero que tu nos dê a tua opinião aí, Eliette, como profissional da moda, o que mais te chamou atenção nessa coleção? O que as pessoas que estão em casa podem esperar do vestuário aí, nessa estação do ano, que é tão aconchegante e, claro, traz um brilho especial, principalmente por conta das roupas? A coleção de inverno é sempre uma das mais bonitas, né, eu acho que a mulher consegue se vestir melhor no inverno, bota, casaco, calça, blusas, e nesse ano, então, também vem a boina com tudo, e eu sou super fã da boina, sempre usei muito antes de estar super em alta, então, essa é uma das apostas no feminino, são boinas, botas, as botas meias, que são as mais longas, realmente com lycra, que fica bem ajustada na perna, as blusas femininas em seda, tão lindas, tão maravilhosas, muita cor, muito colorido, muitos detalhes, detalhes em acrílico, estampas bem diferenciadas, e eu acho que a mulher, assim, no inverno, ela vai poder apostar, porque a coleção tá linda, bem pra mulher mesmo, e no masculino, então, calça rasgada continua com tudo, a calça dobrada, o sapato masculino também, casacos em veludo pro homem, que é uma grande tendência agora, então, realmente o inverno vai estar maravilhoso, dá pra se vestir bem, dá pra sair no dia super arrumado, e na noite, então, nem se fala. Falando, claro, agora, a Eliette nos deu uma aula de moda aqui, o que vai ser esse inverno, principalmente, né, agora falando um pouquinho de etiqueta C, a gente viu muitas novidades, né, Eliette, a gente acompanhou aí o editorial de moda que a Eliette programou, junto com o Claudio Calduro, com a Esmalteria e Salão AZ, o Tela 20 teve presente também, fotos lindíssimas, o Alexandre vai passar algumas delas aí pra gente olhar, porque a maior parte, claro, vai estar dentro da revista Tela 20, lá, seis páginas de muito conteúdo, né, Eliette, vamos falar um pouquinho dessas novidades, editorial de moda, site novo, um e-commerce, junto tudo isso, junto com essa nova coleção. Então, eu acho que, assim, hoje o cliente tá cada vez mais exigente, né, e eu acho que realmente ele tá certo, tem que estar mostrando, tem que mostrar, eu acho que investir na mídia é muito importante, e por isso a gente fechou esse editorial, que eu tô amando, tô adorando, eu acho que tem possibilidade da gente fazer muitos outros trabalhos aí, e eu tô adorando mostrar a coleção, então, nesse editorial de seis páginas na revista, o e-commerce, então, eu acredito que mais uns 30 dias a gente vai conseguir lançar ele, e eu só vou lançar realmente quando tiver 100%, ele tem que estar realmente com a minha cara, com a cara do cliente, com o que ele procura, com o que ele quer, e eu acho que é isso, as novidades aí, a loja hoje tá com a minha cara, teve grandes mudanças aqui, e eu acho que é tudo pra melhor. Muito bem, o que que a gente pode falar pra encerrar essa entrevista, essa cobertura, a gente já falou com vários clientes, a gente tá apresentando o Tela 20 hoje, aqui da Etiqueta C também, eu acho que pra gente encerrar, né, Eliette, agradecimento a todo mundo que participou de toda essa nossa etapa, claro que não encerra hoje, porque vai encerrar lá, quando a gente publicar a revista, né, onde as pessoas vão conseguir acompanhar todas essas fotos, modelos lindos, roupas lindas, vocês não perdem por esperar realmente, mas os agradecimentos, eu acho que agora é a última coisa que a gente pode falar, né. Eu tenho que agradecer muito a minha equipe, que foi muito parceira, a gente ficou junto aí até tarde, todo dia, arrumando, e pra deixar a loja bonita, realmente do jeito que está, agradecer aos clientes, porque sem eles a gente não estaria aqui, agradecer vocês também, que estão aí junto com a gente, ajudando, incentivando, e espero que a gente realmente possa corresponder ao que o cliente espera, ao que o cliente quer, que é o mais importante. Muito bem, a princípio, Eliette, que eu tenho pra te falar, é os parabéns, porque o que a gente conversou com todos os clientes até agora, só elogios, a gente conseguiu ver que todos eles gostaram muito da coleção, então vamos esperar que a revista da Tela 20 sai lá pra abril, né, então a gente vai ver toda essa nova coleção em fotos maravilhosas também, parabéns pra Eliette, parabéns pra etiqueta C, e se você ainda não conheceu a coleção, venha até aqui conhecer, porque com certeza o seu inverno vai ficar muito mais aconchegante com a nova coleção Outono Inverno Etiqueta C.